Olá, bom dia para você que nos assiste aqui pela TVA, estamos começando mais uma edição do programa Conecta, aqui das portas do plenário Osni Regis. Hoje, com a presença do jornalista da Rádio AL, João Guedes. Bom dia, João. Bom dia, Adriana. E vamos começar já falando sobre a ordem do dia da terça-feira, bastante movimentada, e já começamos a falar sobre um projeto do deputado Márcio Machado, que trata justamente daquela que é a sua grande bandeira, os animais. Então, Ariane, o deputado Márcio Machado é o autor desse projeto, que é um dos destaques da ordem do dia da terça-feira passada, aqui na Assembleia Legislativa. É um projeto de lei número 484, de 2019, uma proposta que busca justamente aumentar a proteção aos animais aqui em Santa Catarina. Esse texto, ele altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para incluir na legislação quatro práticas como atitudes, como práticas proibidas na legislação ambiental aqui de Santa Catarina. Fica proibido o abandono de animais, a zoofilia, a rinha de galos e também a luta de cães. Essa proposta, além de fixar essas práticas como proibidas, ela também aumenta as multas que estão previstas nessa legislação de proteção aos animais. Antes, as multas variavam entre 500 e 2 mil reais e, com a aprovação desse projeto de lei, está prevista que essas multas vão passar a variar de 10 mil a 20 mil reais. O texto, ele também deixa mais claro quem é que pode ser punido no caso desse tipo de infração. Ela propõe ali, por exemplo, a proibição de rinha de galos. Então, ela diz ali que pode ser punido, pode sofrer essa multa, o dono do local onde está acontecendo a rinha, o dono do animal, também o treinador, alguém que prepara esse animal e até mesmo o espectador, quem está ali acompanhando, quem está fazendo apostas nesse tipo de briga. A gente também pode colocar como destaque da ordem do dia da terça-feira a aprovação de um projeto de lei que é de autoria do governo do Estado, que lhe altera o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, aqui de Santa Catarina, para criar um novo tipo de infração disciplinar. Essa infração, que pode ser punível com uma suspensão de até 30 dias, ela desrespeita ao caso de um servidor público que venha a violar um direito ou prerrogativa de um advogado que está no exercício da função. O objetivo dessa proposta é dar mais segurança jurídica ao exercício da advocacia aqui em Santa Catarina e o projeto de lei foi proposto aqui na Assembleia por uma sugestão da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina. E, por fim, vale também só um destaque final da ordem do dia da terça-feira, foi a aprovação de uma medida provisória, a medida provisória 233, que prorrogou até o dia 31 de março duas gratificações pagas a profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Essas gratificações foram criadas inicialmente até 31 de dezembro, mas, como a pandemia se estendeu, foi necessária essa medida provisória para prorrogar a validade dessas gratificações até 31 de março de 2021. Essas gratificações já foram pagas, então, mas é preciso a conversão dessa medida provisória em lei para regularizar de maneira definitiva esses recursos que já foram destinados a esses servidores. Saindo da ordem do dia, Comissão dos Direitos Humanos foram aprovados dois requerimentos para a realização de audiências públicas, João. Exatamente. Na reunião da Comissão de Direitos Humanos da terça-feira, foram aprovadas duas audiências públicas que foram sugeridas pela deputada Luciane Carminati, do PT. Uma dessas audiências públicas, ela tem o objetivo de discutir a política de assistência social no Estado de Santa Catarina. A outra audiência pública, sugerida pela deputada Luciane Carminati, ela busca discutir um projeto de lei que tramita aqui na casa, que é de autoria da deputada Ada de Luca, do MDB, o projeto de lei nº 418, de 2019, que cria a política pública Menstruação Sem Tabu, que ela tem dois objetivos principais. O primeiro é promover a conscientização sobre a menstruação. A ideia no projeto de lei é que o poder público desenvolva programas de informação, de conscientização, que também sejam realizadas ações como palestras e programas específicos nas escolas catarinenses e também sejam desenvolvidos os estudos para analisar ou para levantar na sociedade catarinense qual o número de lares, qual o número de mulheres que não têm acesso a absorventes. E aí, o outro eixo desse projeto de lei da deputada Ada é justamente promover a universalização do acesso a absorventes higiênicos com ações de distribuição, por exemplo, em penitenciárias, em escolas e também da maneira que isso chegue a mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social. Essa proposta tramita agora na Comissão de Educação, mas foi na Comissão de Direitos Humanos que a deputada Luciane Carminati propôs a realização dessas audiências públicas que ainda não tem data definida para a realização. Bem, todo o trabalho realizado aqui no Parlamento Catarinense é divulgado através da nossa TV, da nossa rádio, da nossa agência e também das nossas redes sociais, hoje recebendo o nosso colega Tiago. Tiago, bom dia. Quais são os destaques? Bom dia, Ariane. Bom dia, João. Bom dia a você que está nos assistindo. Bem, hoje o deputado, deputado na rede, é com o deputado Ivan Nats, o deputado que também é presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Ele fez um projeto de lei que visa regulamentar a criação de recifes artificiais em Santa Catarina. As estruturas servirão de apoio e estímulo ao turismo, de mergulho e contemplação, bem como para a sustentabilidade ambiental da vida marinha. E se você quiser saber um pouco mais, você pode acompanhar lá no Instagram do deputado, que é o arroba Ivan Nats. É isso aí? Temos VT, não temos? Então, vamos lá. Vamos falar dessa pauta extraordinária da reunião da Comissão de Finanças e Educação, que vai acontecer daqui a pouco, né, João? Exatamente. Os deputados das duas comissões, a Comissão de Finanças e da Comissão de Educação, realizam uma reunião extraordinária, conjunta, agora na manhã dessa quinta-feira, a partir das 10h30 da manhã, para discutir um projeto de lei que tramita em regime de urgência aqui na Assembleia Legislativa. É uma proposta de autoria do Governo do Estado, que chegou aqui na Casa agora na metade do mês de abril, no dia 14 de abril, e o Parlamento tem até agora o final, até o mês de maio, até a conclusão do mês de maio, para fazer a votação dessa proposta. No entanto, os deputados optaram por já realizar essa reunião conjunta, para poder acelerar a tramitação, porque essa proposta era bastante importante com relação à aplicação de recursos da educação aqui em Santa Catarina. Esse projeto de lei, ele cria o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Profissional e de Valorização dos Profissionais da Educação em Santa Catarina. Na prática, é um conselho que tem o objetivo de fiscalizar e monitorar a aplicação dos recursos do Fundeb, os recursos que vêm dos impostos estaduais e também recursos que vêm do Governo Estadual, para manter a área da educação, da educação pública aqui em Santa Catarina. Esse conselho deve ter representantes do Governo Estadual, também das prefeituras, também da sociedade civil, dos professores e dos estudantes, e tem justamente esse objetivo de monitorar licitações, o pagamento de salário aos professores, a manutenção da estrutura. Ele pode, inclusive, fazer visitas em loco nas escolas e estruturas públicas, para ver se o Governo do Estado está aplicando adequadamente os recursos do Fundeb. E um assunto interessante é que agora a Assembleia Legislativa é pioneira em mais um assunto, dessa vez, violência contra a mulher. É isso, Tiago? Assunto para as nossas redes. Exatamente. E outra oportunidade, nós já falamos do termo de abertura do Observatório de Violência contra a Mulher, e, dessa vez, nós vamos falar que nós temos um post lá no nosso Instagram, nós temos um post falando sobre isso, o Observatório é um programa de monitoramento, registro e análise de dados relacionados à violência contra a mulher. Então, você pode ir lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC, e conferir essa iniciativa que tem apoio de diversas entidades. É isso. Bem, vamos falar um pouquinho, então, obrigada, Tiago. Falar um pouquinho sobre, na terça-feira, nós tivemos uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, como ontem, quarta-feira, era feriado, não tivemos nenhum trabalho aqui no Parlamento, mas muitos destaques na terça-feira na CCJ. É isso, João? É isso mesmo. Antes de a gente falar da CCJ, eu só queria lembrar desse destaque que a gente fez anteriormente, sobre essa reunião que acontece agora pela manhã, sobre o projeto do monitoramento do Fundeb. Essa reunião, caso aprove a proposta, ela ainda não confirma a aprovação do projeto de lei. Se houver aprovação aqui, ainda precisa que esse projeto seja remitido para análise no plenário aqui da casa, ou que pode ocorrer, inclusive, na próxima semana. Mas, como você estava falando, na terça-feira, agora, houve uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que votou uma série de projetos de lei. Um dos textos que foram analisados na Comissão de Constituição e Justiça, na terça-feira, diz respeito a uma medida provisória que prorroga o pagamento de recursos aos hospitais aqui de Santa Catarina, em função da pandemia do novo coronavírus. É uma verba que é paga pelo governo do Estado para indenizar os hospitais que abriram leitos de UTI para o atendimento de pacientes de Covid-19. Acontece que, muitas vezes, como nós já tivemos nos últimos meses, essa ampliação da pandemia acaba aumentando muito rapidamente a demanda por leitos. Os hospitais acabam tendo de oferecer esses leitos muito rapidamente, antes de ter a autorização do SUS. Então, o governo acaba tendo que indenizar esses hospitais, porque eles abriram o leito e disponibilizaram antes de poder receber recursos do SUS. Para que eles não fiquem no prejuízo, o governo prevê essa indenização, que é de cerca de R$ 1.600,00 por dia de oferta de leito de UTI. Isso já foi feito ao longo do ano passado, mas foi preciso essa medida provisória para prorrogar o pagamento dessa indenização agora no ano de 2021. E, num momento como esse, nada mais justo que ações como essa relacionadas à saúde sejam sempre presentes. O Conecta vai ficando por aqui, lembrando que todas as nossas reportagens, todo o trabalho realizado aqui do Parlamento, você confere no site da Assembleia Legislativa e também em todas as nossas redes sociais. Mais algum assunto, João? Tem outro destaque que a gente pode fazer com relação à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi um projeto de lei do deputado Waldir Cobalchini, que prevê a ideia de que o cidadão possa informar o poder público, possa informar o poder público estadual sobre eventuais problemas nas estradas. Porque, muitas vezes, o cidadão está trafegando, está numa rodovia, ele passa por um buraco, às vezes até causa algum tipo de dano no seu veículo, mas aí não existe um canal específico para informar o poder público que tem essa irregularidade na estrada, tem esse problema na rodovia. E aí, portanto, a ideia dessa proposta é criar um mecanismo em que o governo do Estado, o poder público, a Secretaria de Infraestrutura possa ser informada desse problema na rodovia. É isso? Sim, exatamente. Boa quinta-feira, João. Obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, um bom dia e nós voltamos amanhã. Conecta fica por aqui. Boa noite. 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 Boa noite.